Tá, então eu vou tentar pegar a Desert Eagle Gold É, mas se eu fosse você, eu vou comprar um arco de sete dias Não, não Quero ver se eu pego a Desert Eagle Gold É, mas a padrão O que é batido? Só vem granada, você estranha de entristecer Eu acho que eu não mando gente Sibéria Sibéria Não, não, entra não, eu esperava que eu vá Não demora, eu vou abrir a box Não demora não, então não vai não Eu que não posso abrir a box Sabe o negativo? Não, hoje ele ficou no negativo Nossa, como assim? Como você consegue se superar né, bebê? Não, é que eu fui o... eu tava com mil reais Deixa eu entrar aqui no... Aí eu fui o... eu perdi dois mil reais Quase Aí ficou negativo Mano, quais são as chances da gente pegar essa Desert Eagle Gold aqui? Eu posso? Não, eu posso? Eu consegui pegar três vezes ela Mas aí as contas que estão... Ai gente, eu vou sair aqui pra ver uma coisa Então você é cagado Que eu tô pra gastar quase 30 mil aqui e não conseguir pegar ela Gente, eu vou matando aqui se não tiver nada que eu vou fazer Se não tiver nada que eu vou fazer Moeda de réis é muita agora Desertigo, que é bom Últimas caixinhas Mas já? Já Fiquei com 65 dólares na conta E não veio a Igor Não foi dessa vez